Música Samba da Bahia 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 Tem Maria nega bebê Você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada Não sai nem aí pra dinheiro Vem Maria bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Vem Maria sou de você Ô Maria eu sou de você É Maria, é Maria É Maria, é Maria Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei